Agora uma entrevista exclusiva. Após cirurgia, sim, ela já fez. Mama Bruschetta recebe TV Fama em um quarto de hospital e diz agora o que vai ter que fazer na luta contra o câncer. Mama Bruschetta já está em casa. A apresentadora passou por um procedimento cirúrgico para a retirada de um câncer no esôfago na última sexta-feira. TV Fama conversou com ela no quarto do hospital quando se preparava para sair depois de três dias internada. Mas falta muito pouco tempo para ela deixar o hospital. Foi uma passagem rápida, né, mama? Graças a Deus. Foi a primeira etapa, né? Tudo bem com você, meu bem? Tudo ótimo. Sabe que você é muito querida aqui no meu coração, tá vendo? E o pessoal também do TV Fama também. E você no meu, graças a Deus. Eu estou aqui, saindo agora, daqui a pouco, estou saindo do hospital. Depois de fazer o meu primeiro procedimento, eu fiz uma endoscopia que fez o ressecamento, a tirada, a primeira tirada desse tumor. Esse tumor que tiraram, vai fazer uma biópsia agora. Então, depois dessa biópsia, que vai demorar uma semana, dez dias, sei lá, quando... Depois disso é que vai se saber qual vai ser o procedimento para enfrentar o câncer de uma vez. O que eu quero deixar bem claro para as pessoas, eu não estou saindo daqui curada. Eu estou saindo daqui na primeira etapa, que foi uma etapa maravilhosa. Estou muito feliz. Não sofri nada com a operação. É, eu ia perguntar. Não sinto nada. Estou sendo muito bem tratada. Eu estou como quando eu cheguei. E o procedimento agora, daqui para frente, qual é? Você vai para casa agora, como é que é? Eu tenho que ficar agora uns dias, pelo menos uns 15, 20 dias em dieta líquida. Após esse resultado, é o que a gente vai saber o que fazer. Se deu tudo certo com essa daqui, se vai precisar quimioterapia, se vai precisar radioterapia, se vai precisar a cirurgia de peito aberto, a gente não sabe. Então, eu estou ótima. Não tenho dor, não sinto nada, não tenho enjoo. O médico falou assim, nossa, que você está bem mesmo. Eu falei, estou bem. Então, vamos para lá. Eu ainda não estou curada. Eu estou apenas na primeira etapa. Está tudo encaminhado para o bem. Está com saudade de casa? Eu estou. Imagina, lógico, aqui é maravilhoso, mas com saudade de casa eu estou. Agora, não tem coisa melhor do que a gente ter fé. É a fé que segura a gente. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou muito bem espiritualmente falando. Não estou com depressão, não estou com nada. Estou esperançosa de que tudo se encerre de uma maneira favorável, né? Mas a vida da gente muda. Eu estive com Lívia e ela me contou uma coisa muito interessante. Ela me disse que sonhou com você e falou, vai se cuidar. Ah, é verdade. É verdade isso? É verdade, é verdade, é verdade. Lívia é minha amiga. Tem aquela coisa de sonho. Quando eu sonhava com a mama, eu falava, mama, eu tive um sonho assim, assim, com você. Vai ver, vai se cuidar. E ela também. Então, a gente sempre tem esse cuidado, um carinho. E, assim, tem realmente uma conexão. Ela falou para mim, ela falou, olha, vai se cuidar, tive um sonho com você. E ela falou, e você viu como Deus é bom? É bom, foi muito bom. A gente começa a olhar de outra forma. A vida da gente muda. Por mais que a gente seja otimista, a nossa perspectiva de vida, o nosso olhar para o mundo muda um pouco. E aí, muda até para uma coisa legal, eu acho. Acho que você se conscientiza mais do que você é e do que você representa na Terra. É isso. Você aprendeu que você vai se olhar mais? É, então, porque eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com os outros. E, pela primeira vez, eu estou tirando o meu foco dos outros para poder ser eu, para poder eu me cuidar. Amada, muito obrigada. De verdade, o pessoal do Telefama. Você é do meu coração, você mora na minha casa, se quiser. E você no meu coração, obrigada. Obrigado. Ok, ok, ótima recuperação para a mama brusqueta. Muita saúde para você, mano. Tá, sorridente, o negócio foi bem feito. Já deu certo, né? Agora, Andréia Coraza, o que é que só você sabe? Aliás, por que você entrou no quarto do hospital e conseguiu entrevistar a mama brusqueta? Como é que você entra assim? Boa noite, Nelson. Boa noite, Flávia. Na verdade, foi toda uma questão de logística mesmo. Eu conversei com o assessor de imprensa e pedi a ele, né, para conversar com o pessoal do hospital onde ela estava, se haveria possibilidade de nós conversarmos com ela dentro do quarto, justamente pensando no bem-estar da mama brusqueta. Ela estava ótima, ela estava super bem, mas é claro que uma pessoa que passou por uma cirurgia, embora tenha sido uma cirurgia que não tenha tido complicações, ela estava muito bem, mas a gente pensou assim no conforto da mama brusqueta. E aí nós conseguimos, junto com a assessoria de imprensa do hospital, essa autorização. Aliás, a gente foi muito bem atendido lá, eles deram todo o respaldo para a gente. Nós entramos no hospital, entramos então no quarto de mama brusqueta. Ela se maquiou especialmente para nos receber e aí ela estava sentadinha já no sofá nos esperando. Então, quando eu entrei, ela falou, seja muito bem-vinda, como se a gente estivesse na casa dela. A mama está realmente muito bem, de verdade, eu estive ali do ladinho dela, como vocês puderam ver na entrevista. Ela está muito confiante, ela está realizada, ela espera que realmente tenha chegado a um fim, mas foi como ela disse na reportagem, tudo tem que esperar. Ela deixou bem claro, até para os fãs, para as pessoas que noticiaram, que ela ainda não se considera uma pessoa curada. E o chapéuzinho que ela estava usando, é porque tem uma pessoa que faz o cabelo da mama brusqueta. Uma pessoa muito próxima a ela, que cuida dela há muitos anos. E como ela ia sair do hospital, não tinha quem fizesse esse cabelo. Então, ela pôs esse chapéuzinho para ficar bonitinha para a gente, para a entrevista. Eu até falei para ela, você pode aparecer de qualquer jeito, porque ela é linda de qualquer jeito, né? Então, é isso. A mama está muito bem, a gente está confiante, mas a gente tem que esperar o resultado, como ela disse na entrevista, tem que esperar o resultado dessa biópsia que vão fazer no nódulo que foi retirado, para saber daqui para frente quais serão os procedimentos. É certo, André Coraza. Obrigada. Estava linda a mama, de chapéu sem chapéu. As pessoas gostam de você, gente, você é, né? Agora, André Coraza, ela foi para a casa dela, é isso? Quem vai cuidar dela? Porque requer um cuidado especial, né? Então, ela tem uma pessoa, né? Eu tenho um assessor dela que mora ali próximo, é vizinho, e vive ali na casa dela, e ela também tem uma pessoa que trabalha para ela, né? Que cuida da casa dela, faz as coisas para ela. Então, essa pessoa é quem vai fazer a alimentação da mama, porque durante uma semana a mama só vai poder ingerir líquido. Então, é sopinha, suco, água, chá. Durante uma semana ela vai ter que ser assim. Então, essa pessoa é quem vai fazer a alimentação, por enquanto, para a mama. Então, ela tem irmã também, né? Então, essas pessoas é que vão estar à volta dela agora. Eu até me prontifiquei, falei, se precisar eu moro ali perto. Com certeza que você gosta dela de verdade, né, Coraza? Obrigada pelas informações. Mama Bruscheta, deu tudo certo. Você viu andando, sem ser na cadeira de rodas. Essa etapa já foi vencida. Gostei do chapéu. Ficou linda, né, André? Parabéns por toda a equipe que cuidou também. Obrigada, o hospital tem recebido a gente, tá bom? E a gente deseja muita saúde para você. Mama Bruscheta. E uma ótima recuperação. Obrigada.